No vídeo de hoje, eu, Maria e o Rian tentamos passar a noite na piscina, mas fomos surpreendidos com um presente terrível. Então vamos para o primeiro desafio. Tem o nome desse jogo aqui? Bombolês. O meu nome? Não, pai. Pescaria. Só que é tipo humano, entendeu? Sim. Eles vão ser os filhos que eu tenho que acertar os bombolês. Isso. E aí eles podem fazer o primeiro de mergulhar. Isso. Então eles vão fugir de mim. Bora! Que isso, mano? Pode mergulhar. Bora! Bora! Olha, tem três chances, hein? Tem três chances, cada um. Tem igual que tem uma dada na bosta ali, ó. Aí não tem como, pai. Ué. Também vai fazer igual. Não pode abaixar. Não pode abaixar. Opa, um. Eita, errou outro. Errou outro. Gente, agora é minha vez. Aí errou um. Aí errou outro. Mari errou todos. Errei todas, gente. Mari, ó. Pode deixar os outros no chão. Eita, errou um. Não vai derrubar a bola não, porque não cai. Não cai, cai sim. Acertou um. Viu? A bola ajuda. Acertou? Ele defendia. 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 O Rian, o Rian venceu, então. Acertou dois. Desafio do Stout. Quem faz o Stout mais legal de todos. Vamos ver a competição agora. Começando. Ele vai ter o seu mais ligamento na água também. Vai. Vai, vai, vai. Uh! Vai, vai, vai. Agora a próxima é o Rani. Um, dois, três. Saiu. É, não dá. Agora é a Maria. Vai, Maria. Ó, eu não sei dar muito salto, mas vamos ver. E a câmera ficou ainda, ó. Eu acho que só a polícia Maria ganhou. Olha só, vai colocar as três imagens das câmeras e eles comentam quem foi o melhor. Vai, vai, vai. Uh! Vai, vai, vai. 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 Pessoal, o próximo desafio, olha aqui, ó. Sete reais. Sete reais, sete moedas. Sete moedas. Ah, a gente pode pegar com dinheiro? Quem pegar mais vai ficar com sete reais. Tá bom. Tá bom? Todo mundo de costa. Um, dois, três e já. Pode ir, já. Pode ir, gente. Ah! As moedas afundam, sabe? Tô fina. Gente, eu tô olhando tipo... O Maí e o Rian tão disputando. E aí, Maí, achou uma? Roubaram uma, foi a delícia. Eita, filha. A Rian roubou? Não. Olha, o Rian já achou uma, hein? E aí, Rian? Achei mais uma. Rian, duas. Três. Duas, três. Três. Falei gostando. Tem quatro moedas ainda na piscina, hein? Gente, tá muito difícil. Rian, uma. Rian, quanto? Duas, três, quatro. Eu também. Duas, quatro, cinco. Tem duas moedas na piscina só. Tem duas na piscina, hein? Não. Ih, deu briga ali. Deu briga. Faltava uma só. Cadê? Tem quantas? Ai! Ai! Vai ali, vai pra briga. Ó, cuidado, hein? Cuidado. Gente, tá dando briga. Tá todo mundo com duas, só falta uma e parece que a moeda tá no pé da loja. A Lohane tá segurando a Camila e o Rian e a Maria também. Gente, falta uma. Olha, a Lohane tá segurando as duas. Lohane solta, mergulha, só que dá pra não bater a cabeça. Vai, vai Maria. Mergulha, Maria. Tá ali. Ela perdeu. Olha, a Maria mergulhou. Acho que a Maria achou. Achou a Maria? Eu perdi. Cadê? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Uhul. Maria ganhou. Sai. Sai da piscina. Sai da piscina. Ela. Você puxou a minha... Gente, olha aqui. Enquanto eles estavam brigando eu peguei... A Maria foi e pegou. Boa. Vou apagar, vou apagar. Tá, vamos lá. Próximo desafio. Vai, vai, vai. Encher a bexiga embaixo da água. Encher a bexiga. Só tem uma tentativa. Enche embaixo e sobe e acabou. Acabou, né? Depois que subir a gente vai ver quem ganhou. Tá. Tá. Vai lá, estão prontos? Um, dois, três, cinco. Tu pulou, pai. Caramba, pai. A gente não viu. A gente não viu. A gente não viu. Chega perto. Chega perto. A Maria ganhou. Vai aqui. Olha o tamanho. Não, não. A Maria ganhou. A Maria ganhou. A Maria ganhou. A Maria ganhou. Próximo desafio. As pessoas têm que defender a bola e atacar a sua. É. Então vamos lá. Cada um tem meia dúzia, hein? Cada um tem meia dúzia. O último ganha. Um, dois, três e já. Cuidado, hein? Cuidado. Ó, cuidado. Cuidado com a borda. O Ria mesmo estourou a dele. Eita! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado. Cuidado... Cuidado, cuidado. É, pode segurar o pé? Não. Olha lá, joga a Maria lá, ó. Ai, meu Deus! Não! Eita, a Maria está com duas, a Maria está com 100 mil e um. O Rian está de compor com a Rohaine, olha só. O Rian está de compor com a Rohaine, a Maria está tentando fugir, mas está difícil fugir. Vai Rohaine, vai! Caraca! Gente, todo mundo perdeu. Olha, já cansei, tá? Vocês vão ficar aí mesmo? Tem certeza? Eu vou pegar um lanchinho para vocês e vou subir, calma aí. Nossa, achei que a gente ia pegar a cebola agora. Vou ter que limpar você aí. Ficou bravo, ficou morrendo. Irmão, ela lhe deu uma cortada. Se ficar frio, vocês sobem. Essa é a Lauren, e essa é a Maria. E essa é a... E essa é a... Uau! Pronto aí, vocês, o que é? Quem é? Alguém está no... Eu não sei como é. Ah, não! E eu, você é o mais novo. Ai, que chato, velho! E não mais de novo, vai! A Maria é que é visitante, não faz sentido. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ai, abriu sem querer. Tem uma caixa aqui. Vem cá, Deco. Vem cá. Vem cá, Deco. Olha isso aqui, cara. Ai, que negócio é frangento! Ai, que negócio é frangento! Deixa eu ver. Ah! Que isso? Meu Deus! Pai! Olha isso aqui! Que nojo! Ah! Opa! Vai! Pai! Pai! Rápido, Pai! Rápido! Rápido! Pai, topem! Rápido, Pai! Olha o que deixaram na nossa vida! Ai, que fedor! Pai, tá me dando vontade de vomitar! Pai, abre aqui pela caixa! Leva aqui! Leva aqui, Pai! Como assim deixar a nossa porta? Como assim deixar a nossa porta? Como assim deixar a nossa porta? Pai! Que que é isso aí, Pai? Fecha de novo! Fecha de novo! Não! Calma aí! Filma aqui, Riana! Fecha de novo, Pai! Calma! Gente! Como assim deixar aqui? Como assim deixar aqui? Riana, como assim deixar aqui? Eu não sei, Pai! Deixaram na porta! Que que é isso? Alguma pessoa deixou na porta e foi embora! E quando abriu a porta tinha essa caixa aí! Que nojo, pega! Que pega o que, Maria? Tá louca? Que nojo, Pai! Você acha que é vícero animal, gente! Pai, joga sofrido! Você acha que é vícero animal? Você acha que é vícero animal, gente! Não, Pai! Não, Pai! Ai, que nojo! É tipo... Tripa! Tripa, isso? É! Ai, que nojo! Pai, joga isso fora, Pai! Pai, joga isso fora! Pai, joga isso fora! Pai, joga isso fora! Isso é uma pessoa maluca! É! Coração! É! Coração! Então, da outra vez deixaram o coração... É... O que que deixaram? É! Pai, joga isso fora! Não dá pra gente... Que nojo! Não! Olha aqui! Deixaram na porta com um presente mó fofo! Tipo... Nesse presente aí, a gente abriu, era isso! Gente, vamos embora, pelo amor de Deus! Vamos dormir! Vamos, Rian! Vamos! Pai, joga isso fora! Que nojo! Tchau! 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 Tchau!